Como que você pode fazer o processo pra estar ativando o modo jogos aqui do seu Moto G41? O modo jogos é uma função que vai ajudar muito no auxílio dos jogos, com várias funções aí que você não tem normalmente. Normalmente você, pra ativar, você entra aqui no seu aplicativo Moto, desce um pouco e vem em Play. Aqui você ativa essa função, certo? Dessa forma você vai encontrar ferramentas e configurações que ajudam a manter o foco no jogo, certo? Essa é o app, ó, eu vou estar acessando pra mostrar pra vocês esse jogo aqui. Acessando ele, eu clico aqui e como vocês podem ver eu tenho várias configurações. Eu posso mexer no som, no brilho, posso estar bloqueando chamadas, bloqueando notificações, ativando o modo de bloqueio. Posso estar capturando, posso estar tirando print da tela, gravando a tela, compartilhando. Posso até mesmo estar streamando aí, posso estar jogando. Aí tem algumas configurações aqui que eu posso estar mexendo também. Então tem várias funções que normalmente não tem no jogo em si. E sim o aplicativo que oferece pra você ter um melhor desempenho dentro dos seus jogos. Por exemplo, ah, não quero ficar recebendo chamadas. Eu venho aqui e clico pra estar bloqueando chamadas. Vou permitir e pronto. Agora as chamadas estão bloqueadas, eu não recebo nenhum tipo de chamada. E assim vai. Posso estar desativando e ativando, posso bloqueando notificações e assim vai, tá bom? Então, dessa forma que você faz pra estar ativando, eu vou estar deixando esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like pra estar dando aquela dependente aqui do canal. Até a próxima e valeu, fui.